Porque aqui é Jean Eliane Os invejosos sem entender Quando começo a ver As mil e cem cilindradas As nave aparecer A aglomeração O ponte e a função As gripe importada O ouro no cordão Pra conhecer a cidade Que é o Sesi Pampixos, isso aqui é cheio de Total flex ali hein Olha aí Nelson Lembra né, uma vez nós ia vindo essa parada Paramos na frente ali Aí veio uma Galerinha e falou assim Nós perguntamos se é da hora Não sei o que e tal Olha a cor do carro Aí os caras falaram Não, aí é da hora Mas aí nós ficamos reparando o movimento na rua Tipo quem entrava, quem saia Pra ver se era da hora, isso não é madrugada, faz tempo Meu Bem eu e o Nelson Vem, sai daqui louco Nossa, o cavano ali já tá um susto Daí, beleza né Ficamos olhando Olhamos, olhamos Daqui a pouco saiu os malucos meio estranhos As meninas meio juntinhas de mão dada Falei, eu falei Vamos sair fora que aí é bucha hein Aí nós pegamos aí ó, vazamos Vazamos Vazamos, nunca mais sim Na verdade ela nem chegou a entrar né Ali não ó Mas nós já foi na ida Já foi nesses lugarzinhos que é da hora assim né Mas ali, hum Saiamos de madrugada e falou Vamos ali ver qual é que é Vamos nada, vamos desbaratinar e sair fora Dá pra nós passar aqui se não quiser Vamos passar Agoniada aqui ó Ficar atrás de caminhão é ruim Parar aqui ó, o farol aqui é lá em cima Você tem que virar a cabeça até o talo Abrir o farol, fiação da pompa aqui né cara Vamos na mãe que as vezes tem blitz bem aqui nessa curva ó Mas é isso aí mano Só pra... Só pra dar risada Então manda um salve rapaziada Só a Elite aí também Que sempre parceria comigo Ultimamente estamos um pouquinho ausentes aí devido a correria e tal Então Nelson, o Balila, o Guido, o Igor Negão O Guto tá meio desviado mas também Pá aí ó O Guga Então ah lembrando aí ó Tem um salve aí pro Vinicius Se quer um gurizão acompanha meu canal hein Gente boa pra caramba Salve Vinicius Ao Lucas Então dá uma rapaziada em si que acompanha nosso canal Em modo geral aí que Como são muitos né Eu não consigo decorar o nome de todo mundo A não ser que eu anoto no papelzinho Daí fica da hora Ô tia Um pouquinho pra lá, só um pouquinho só Fica no meio da rua aí mano Só o miguezinho pra lá já vai ajudar nós aí Certo Mandar um salve pra rapaziada da ricochete ali também Os motoboy Nas antigas aí Para nós, tamo junto THC E a rapaziada da 47 da Sul também que sempre nos acompanha aí certo Tanto os ADM, tanto a rapaziada que participa dos rolê Vai lá tio vai lá vai lá Já deu uma segurada aí vai 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 Já entra já entra Fica musconhando aí que senão vou pegar a tampa de bueira Só vai esconder a tampa de bueira Eu não vou ver tipo Certo? Então videozinho logo Espero que tenha assistido até aqui Se você assistiu até aqui Pô Para o vídeo aí Dá um like aí embaixo aí Pô Comenta aí também né Comenta aí GLE Bruno de Lucas Ô Bruno Acho que tu não vai assistir até o fim do vídeo Mas aí ó Tá se assistindo Tá teu salve aí Certo? Panda Motovlog Deixa eu ver quem mais Isso que eu vou lembrando aí Eu vou falar O Jonatan 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 Quem mais, quem mais, quem mais E é isso aí rapaziada Então se quiser um salve aí Já que eu diga teu nome aqui Pam Comenta aí embaixo aí ó Assistiu o vídeo até o fim Quero meu salve Que daí eu vou Esse eu vou anotar e vou Opa ali hein Certo rapaziada Então é isso aí Vou ficando por aqui até o próximo vídeo aí Valeu Fui! E aí Se pinta o cabelo às vezes ela me engana Não sabe o que quer mudar rotina por semana Quer ser várias pedras em um colar Que sempre quer brilhar o coração